Dia oito de novembro, no Centro Comunitário Pedro Zambam, de Comodaro, El, 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 El Fervo, gravação do TVD, Metinho Competition, especial Comodaro, e abalando as estruturas, Metinho Competition, com a Ducato, com vinte e quatro valentes, e mais, DJ Kids, e DJ Pugal, decoração flor, iluminação a laser, ingressos antecipados com CD, e DVD, a dez reais, ponto de venda, meu postinho, e no domingo, a partir das quinze horas, na ABB, campeonato de som automotivo, Metinho Competition, organização, Léo Clube.